Me dá uma cenoura, por favor, eu sou coelho, coelho come cenoura, só uma cenourinha. Eu dou uma cenoura pra você, mas você me fala a verdade. Ah, palavra de coelho. Toca aqui, vai. Não, 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 deixa isso aí quieto. Mas olha só, você não é o coelho da Páscoa? Não, claro que não, não existe coelhinho da Páscoa. Eu sei que você é o coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa? Coelhinho da Páscoa é uma história inventada pelo homem. Olha, vamos ouvir uma musiquinha pra você entender. Foi preciso um sacrifício de um justo puro e santo pra nos limpar dos maus caminhos e nos levar de volta à presença de Deus. Isso aconteceu há muitos anos. Nesse dia, o inimigo foi derrotado. Nunca houve e nem haverá um amor assim tão profundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou criança, mas mesmo assim, eu preciso conhecer a verdade. A Páscoa é Cristo, morreu por mim e ressurgiu trazendo a liberdade. O coelhinho, ele é de Deus, mas não tem nada a ver. Foi o meu Jesus, quem morreu na cruz, trazendo-o a nossa salvação. Está consumado, estamos perdoados, agora podemos viver. Eu gosto de chocolate, mas não posso me esquecer. Jesus venceu a morte, por mim e por você. O preço já foi pago, seu sangue nos comprou. Jesus, nosso Cordeiro, Senhor e Salvador. Eu sou criança, mas mesmo assim, eu preciso conhecer a verdade. A Páscoa é Cristo, morreu por mim e ressurgiu trazendo a liberdade. O coelhinho, ele é de Deus, mas não tem nada a ver. Foi o meu Jesus, quem morreu na cruz, trazendo-o a nossa salvação. Está consumado, estamos perdoados, agora podemos viver. Eu gosto de chocolate, mas não posso me esquecer. Jesus venceu a morte, por mim e por você. O preço já foi pago, seu sangue nos comprou. Jesus, nosso Cordeiro, Senhor e Salvador. Eu gosto de chocolate, mas não posso me esquecer. Jesus venceu a morte, por mim e por você. O preço já foi pago, seu sangue nos comprou. Jesus, nosso Cordeiro, Senhor e Salvador. A Páscoa é Cristo. Está vendo? Esta é a verdadeira história. O coelhinho da Páscoa não existe. Cristo é o verdadeiro significado. Entendeu? Mita! Oi! Eu preciso dar cenoura para o coelho, ele me contou a verdade. Mas, espera, que verdade? Sobre a Páscoa. Hein? Ah, tá, toma aqui então. Olha aí. Hum, muito bom. O coelhinho, ele é de Deus, mas não tem nada a ver. Tá, mas é isso eu já sabia. É isso aí. Páscoa verdadeira é Cristo. Sério? E aí, mãe, eu por nós. Verdade, você já sabia. Tchau, pessoa. Tchau. 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 Tchau, Tchau. O que é isso?